Capaz Fech Capaz Fech Capaz Fech Capaz Fech Sobre Uba Sobre Uba Sobre Uba Acima Acidente Unfall Acidente Unfall Acidente Unfall Acidente. Unfall. Aventura. Aventoia. 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 Recioso. Engstlich. Recioso. Engstlich. Recioso. Engstlich. Recioso. Engstlich. Es sei da. Zustimmen. Es sei da. Zustimmen. Es sei da. Zustimmen. Es sei da. Zustimmen. Permitir. Ermöglichen. Permitir. Ermöglichen. Permitir. Ermöglichen. Permitir. Ermöglichen. Já. Bereit. Já. Bereit. Já. Bereit. Pedir. 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 Amplestado. Lein. Pedir. Amplestado. Lein. Pedir. Amplestado. Lein. Capaz. Fech. Capaz. Fech. sobre, über, sobre, über, acima, über, acima, über, acidente, unfeil, acidente, unfeil, aventura, 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 rcioso, ängstlich, rcioso, ängstlich, aceita, zustimmen, aceita, zustimmen, permitir, emöglichen, permitir, emöglichen, já, bereit, já, bereit, pedir emprestado, laien, pedir emprestado, laien, ambos, beide, ambos, beide, ambos, beide, além disso, ebenfalls, além disso, ebenfalls, além disso, ebenfalls, ambulância, Krankenwagen, ambulância, Krankenwagen, ambulância, Krankenwagen, entre, unter, 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 entre, entre, unter, entre, entre, unter, entre, entre, unter, entre, 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 entre Bravo Weatir Bravo Weatir Bravo Weatir Bravo Weatir Qualquer Irgendein Quaquer Irgendein Qualquer Irgendein Discutir Streiten Discutir Streiten Discutir Streiten Discutir Streiten Por aí Om Por aí Om Por aí Om Por aí Om Comparecer Besuchen Comparecer Besuchen Comparecer Besuchen Comparecer Besuchen Ambos Beide Ambos Beide Além disso Ebenfaltz Além disso Ebenfaltz Ambulância Krankenwagen Ambulância Krankenwagen Entre Unter Entre Entre Unter Anjo Engel Anjo Engel Bravo Wütend Bravo Wütend Qualquer Qualquer Irgendein Qualquer Irgendein Discutir Streiten Discutir Streiten Por aí Por aí Por aí Om Comparecer Besuchen Comparecer Besuchen Acordado Erwachen Acordado Erwachen Acordado Erwachen Erwachen Mal Schlecht Mal Schlecht Mal Schlecht Mal Schlecht Baseball 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 Basketball 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 Vainu Bat 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 Vainu Bat Vainu Bat Vanheir Badezimmer Vanheir Badezimmer Vanheir Badezimmer Vanheir Badezimmer De praia Strand De praia Strand De praia Strand De praia Strand Por que? Da Por que? Da Por que? Da Por que? Da Tornar-se Verden Tornar-se Verden Tornar-se Verden Tornar-se Verden acordado mau baseball basketball banho banheir banheir de praia de praia porque da tornar-se werden tornar-se werden atrás hinter acreditam glauben acreditam glauben pertencer 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 melhares peça Contra, ging, quadra, bloc, quadra, bloc, quadra, bloc, quadra, bloc, quadra, bloc. Sęg, blud, sęg, blud, sęg, blud. Gop, schlag, gop, schlag, gop, schlag, gop, schlag. Contundente, stąp, contundente, stąp, contundente, stąp. Acreditam, glauben, pertencer, gehören. Ao lado, neben, ao lado, neben. Melhor, besser, melhor. Besser, mordida, beißen, mordida, beißen, contra, gegen, contra, gegen, quadra, bloc. Quadra, bloc. Sęg, blud. Sęg, blud. Gop, schlag, golp. Schlag. Contundente, stąp, contundente, stąpf. Otrum, ein weiterer, otrum, ein weiterer, otrum, ein weiterer. Publikum. 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 Schatz. Langweilig. Schatz. Langweilig. Schatz. Langweilig. Chato Langveilig Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Algum Qualquer coisa Etwas Qualquer coisa. Etwas. Qualquer coisa. Etwas. De qualquer forma. Soviso. De qualquer forma. Soviso. De qualquer forma. Soviso. Soviso. Pedir desculpas. Entschuldigen. Pedir desculpas. Entschuldigen. Pedir desculpas. Entschuldigen. Pedir desculpas. Entschuldigen. Apreciar. Schätzen. Apreciar. Schätzen. Apreciar. Schätzen. Apreciar. Schätzen. pausa brilhante outro público chato langweilig qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer coisa qualquer coisa etwas de qualquer forma de qualquer forma pedir desculpas pedir desculpas apreciar chätzen apreciar chätzen pausa brechen pausa brechen brilhante brilhante hel trazer ringen Trazer Bringen Erro Feila Erro Feila Feila Erro Feila Calma Ruhe Calma Ruhe Capitão 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 Cuidado Flega Cuidado PLEGA CARICATUA DINHEIRO CASA DINHEIRO CASA DINHEIRO CASA DINHEIRO CASA CASTELO SCHLOSS CASTELO SCHLOSS CASTELO SCHLOSS CAUSA CAUSA OZACHE CAUSA OZACHE CAUSA OZACHE CAUSA 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 CAPITÊN 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 CAUSA 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 Século Certo Verato Pelig Escolher Velen Escolher Velen Escolher Velen Escolher Velen Círculo 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 costa cola cola século Jahrhundert certo sicher barato barato billig escolher wählen escolher wählen círculo kreis círculo kreis classe 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 inteligente klug inteligente klug escolar steigen escolar steigen costa küste costa küste cola 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 kultar zamen kultar zamen kultar zamen kultar zamen faculdade hochschule ministry school school kalt kop Pint Cam Goftável Gemütlich Quadrinho Comic Quadrinho Comic Empresa Unternemen Empresa Unternemen Empresa Unternemen Empresa Unternemen Reclamar Reclamar Besweren Reclamar Besweren Reclamar Besweren Reclamar Besweren Computador Computer 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 Confundir Confundir Construir Sammeln Faculdade Hochschule Hochschule Pente Cam Comfortável Gemütlich Comfortável Gemütlich Quadrinho Comic Quadrinho Comic Empresa Unternehmen Empresa Unternehmen Reclamar Beschweren Reclamar Beschweren Computador Computer Computer Confundir Verwechsen Confundir Verwechsen Construir Construir Bauen Construir Bauen Parabens Glückwunsch Parabens Glückwunsch Parabens Glückwunsch Parabens Enthalten Contest Enthalten Contest Enthalten Seedrês Schach Seedrês Schach Seedrês Schach Seedrês Schach Chines Chineses 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 Continuar Fortsetzen Continuar Fortsetzen Continuar Fortsetzen continuar fortsetzen copia de copiarin 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 bóla de mantémский balla de matemática plaza caviarla baile baile la trej Höhle claramente armário de roupa wandschrank parabéns glückwunsch glückwunsch konters enthalten enthalten xadrez xach xadrez xach chinês chinesis chinês chinesis continuar fortsetzen fortsetzen continuar fortsetzen copia de copieren copia de copieren bolha blase bolha blase caverna höhle caverna höhle claramente deutlich claramente deutlich armário de roupa wandschrank armário de roupa wandschrank kriege richtig kriege richtig kriege richtig kriege richtig dos husten contagem Anzahl Contagem Anzahl Contagem Anzahl Contagem Anzahl Quezal Pá Quezal Pá Quezal Pá Quezal Pá Couragem Mute Coragem Mute Coragem Mute Coragem Mute Exceto Auça Exceto Auça Exceto Auça Exceto Auça Troca Austausch Troca Austausch Troca Austausch Droca Austausch Criu Erstellen Criu Erstellen Criu Erstellen Criu Erstellen Brigoso Gefíssim brillante Brigoso Respecto Conc yeah cosas Ogilート Será يم Todo dunkel crigir richtig crigir richtig toss husten toss husten contagem anzahl contagem anzahl casal par casal par coragem mute coragem mute exceto außer exceto außer troca austaus troca austausch criu erstellen criu erstellen brigoso brigoso gefährlich brigoso gefährlich sombrio sombrio dunkel sombrio dunkel morto tot mort morto 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 tot grida 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 zilge grida 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 Adicioso Coestlich Dicionário Wörterbuch Dicionário Wörterbuch Dicionário Wörterbuch Dicionário Wörterbuch Anders Diferent Anders Diferents anders diferent anders difícil schwer difícil schwer difícil schwer difícil schwer diligent fleißig diligent fleißig diligent fleißig diligent fleißig dividir teilen dividir teilen dividir teilen dividir teilen en dobro doppelt en dobro doppelt en dobro doppelt en dobro doppelt zingar zeichnen zingar zeichnen zingar zeichnen zingar zeichnen morto tot morto tot grida sehr geehrter grida sehr geehrter delicioso köstlich delicioso köstlich diccionario verterbuch diccionario verterbuch diferent 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 anders difícil schwer difícil schwer difícil diligent fleißig diligent fleißig dividir dividir teilen teilen dividir teilen en dobro Doppelt Doppelt Desenhar Zeichnen Zeichnen Durante Während Durante Während Durante Während Durante Während Cedo Früh Cedo Früh Cedo Früh Cedo Früh Ou Entweder Ou Entweder Ou Entweder Ou Entweder Envergonhado Envergonhavam Engenheiro O suficiente Canuck Entrar Eingeben Entrar Eingeben Entrar Eingeben Entrada Eingang Entrada Eingang Entrada Eingang Entrada Eingang Schkepár Flucht Schkepár Flucht Schkepár Flucht Schkepár Flucht Até Zugál Até Sgaal Até Zuga Até Zugál durante, während, durante, während, cedo, frio, cedo, frio, ou, entweder, ou, entweder, envergonhado, verlegen, envergonhado, verlegen, ingenheiro, ingenieur, ingenheiro, ingenieur, o suficiente, genug, o suficiente, genug, entrar, eingaben, envergonhado, eingeben, envergonhado, ingang, entrar, ingang, engang, Escapar Flucht Escapar Flucht Até Zugal Até Zugal Sempre I Sempre I Sempre I Sempre I Excitar Begeistern Excitar 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 Begeistern Espero Erwarten von Espero Erwarten von Espero Espero Poderia Könnte Poderia Könnte Poderia Könnte Poderia Könnte Rechar Reis Rechar Reis 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 Rischat Kriechen Rischat Kriechen Rischat Kriechen Rischat Kriechen Zepriste Zebrastreifen Faixa de pedestre Zebrastreifen Zebrastreifen Faixa de pedestre Zebrastreifen Groa Krone Groa Krone Groa Krone Groa Krone Diariamente Encontro 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 sempre Excitar Begeistern Excitar Begeistern Espero Erwarten von Espero Erwarten von Podria Könnte Podria Könnte Rechar Rechar Rechart 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 Kriechen Kriechen Feche de pedestre Zebra streifen Feche de pedestre Zebra streifen Croa 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 Diariamente Täglich Diariamente Täglich Encontro Datum Encontro Datum Stilista Designer Estilista Designer Estilista Designer Estilista Designer Oitavo Achte Oitavo Achte Oitavo Achte Oitavo Achte diferença Unterscheid diferença Unterscheid 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 Dinosauria 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 Tinosauria Tont Schwindlich Verlangen Verlangen Pueira Staub Pueira Staub Cava 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 Pueira 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 Tinosauria Tont Schwindlich Tont Schwindlich Verlangen 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 Pueira 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 expressar ausdrücken expressar ausdrücken expressar ausdrücken falla fehler falla feler falla feler falla feler famosos berühmt fêmoso berühmt fêmoso berühmt fêmoso berühmt culpa feila culpa 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 feila favor gefallen favor gefallen favor gefallen favor gefallen medo angst medo angst medo angst medo angst febre fêbre 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 Zullen Preechir Encontrar Finten Encontrar Finten Encontrar Finten encontrar finden expressar ausdrücken expressar ausdrücken falha feila falha feila famoso berühmt famoso berühmt culpa feila culpa feila favor gefallen favor gefallen medo angst angst febre 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 campo campo felt preencher füllen preencher füllen encontrar finden encontrar finden dedo finger dedo finger dedo finger dedo finger primeiro sueste primeiro sueste primeiro sueste primeiro sueste concertar fix concertar fix concertar fix 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 schau fußboden schau fußboden schau fußboden schau fußboden seg feigen 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 seg feigen estrangeiro fremd estrangeiro fremd estrangeiro fremd Estrangeiro Fremd Esqueço Vergesen Esqueço Vergesen Esqueço Esqueço Vergesen Perdoar Verzeihen Perdoar Verzeihen Perdoar Verzeihen Perdoar Verzeihen Quart Vierter Quart Vierter Quart Vierter Quart Vierter Ganho Gewinnen Ganho Gewinnen Ganho Gewinnen Ganho Gewinnen Dedo Finger Dedo Finger Primeiro Zuerst Primeiro Zuerst Concertar Fix Concertar Fix Schau Fussboden Schau Fussboden Zegue Folgen Zegue Folgen Estrangeiro Fremd Estrangeiro Fremd Esqueço Vergesse Esqueço Vergesse Perdoar Verzeihen Perdoar Verzeihen Quarto Vierter Quarto Vierter Ganho Ganho Gewinnen Geral Allgemeines Geral Allgemeines Geral Allgemeines Pegue Erhalten Pegue Erhalten Pegue Erhalten Presente Geschenk Presente Geschenk Presente Presente Geschenk Dere Geben Dere Geben Der Geben Dere Geben Geben Dere Globo KNOBOS GLOBO KNOBOS GLOBO KNOBOS GLOBO KNOBOS COLA CLIM COLA CLIM COLA CLIM COLA CLIM OBJETIVO TOA OBJETIVO TOA OBJETIVO TOA OBJETIVO TOA BOA GUT BOA GUT BOA GUT GUT GRAU CLASSE GRAU KLASSE GRAU KLASSE GRAU KLASSE GRADUAT ABSOLVENT GRADUATO ABSOLVENT GRADUATO ABSOLVENT GRADUATO ABSOLVENT GERAL ALGEMEINES GERAL ALGEMEINES PEGUE PEGUE ERHALTEN PEGUE ERHALTEN PRESENTE GESCENC PRESENTE GESCENC DAR GEBEN DAR GEBEN GLOBO GLOBOS GLOBO GLOBOS COLA CLIM COLA CLIM OBJETIVO TOA OBJETIVO TOA BOA GUT BOA GUT GRAU CLASSE GRAU CLASSE GRADUATO ABSOLVENT GRADUATO ABSOLVENT GRAMER GRAS GRAMER GRAS GRAMER GRAS GRAMER GRAS MUFSIORIA LEBENSMITTELGESCHEFT MUFSIORIA LEBENSMITTELGESCHEFT MUFSIORIA LEBENSMITTELGESCHEFT MUFSIORIA LEBENSMITTELGESCHEFT GESCERE WACHSEN GESCERE WACHSEN GESCERE WACHSEN GESCERE WACHSEN GEHER FÜREN GEHER FÜREN GEHER FÜREN GEHER FÜREN ACADEMIA FITNESS STUDIO ACADEMIA FITNESS STUDIO ACADEMIA FITNESS STUDIO ACADEMIA FITNESS STUDIO A BITU GEWONHEIT A BITU GEWONHEIT A BITU A BITU GEWONHEIT MITAS HÄLFTE MITAS HÄLFTE MITAS HÄLFTE MITAS HÄLFTE LIDAR CON GRIF LIDAR CON GRIF LIDAR CON GRIF LIDAR CON GRIF KULEITA ERNTE ERNTE KULEITA ERNTE KULEITA ERNTE FAVORITO LIPLING FAVORITO LIPLING FAVORITO LIPLING FAVORITO LIPLING GRAMA GRÁS GRAMA GRÁS GRÁS MUSIOLIER LIBENSMITTELGESCHÄFT MUSIOLIER LIBENSMITTELGESCHÄFT GRÁS GRÁS LISTEN approve MANCHING SUBUT LIDAR CON GRÁS AREN TRANSGUSIER AGBRUP être GRÁS SUBUCHA ORGUR entonces LILLEGEN SUBUT Academia Fitness Studio Hábito Gewonheit Hábito Gewonheit Metade Hélfte Metade Hélfte Lidar com Griff Lidar com Griff Colheita Ernte Colheita Ernte Favorito Liebling Amigáveis Freundlich Amigáveis 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 Freundlich Frustrar Vereiten Frustrar Vereiteln 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 Meistständ Des Weiteren Meistständ Des Weiteren Meistständ Garagem 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 Karagem Garagem 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 Martelo Hama Martelo Hama Martelo Hama Martelo Hama Lenço Tachentur Lenço Tachentur Lenço Tachentur Lenço Tachentur Ódio Has Ódio Has Ódio Has Ódio Has Ouvir Hören Ouvir Hören Ouvir Hören Ouvir Hören Seu Himmel Seu Himmel Seu Himmel Seu Himmel Pesado Schwer Pesado Schwer Pesado 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 Schwer Amigáveis Freundlich Amigáveis Freundlich Frustrar Frustrar Feitem Feitem Mais distante Des Weiterem Mais distante Des Weiterem Garagem 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 Martelo Rama Martelo Rama Lenço Tachentur Lenço Tachentur Tachentur Odium Has Odium Has Ouvir Hören Ouvir Hören Seu Himmel Seu Himmel Pesado Schwer Pesado Schwer Ocultar Verbargen Ocultar Verbargen Ocultar Verbargen Ocultar Verbargen Caminhada Wandern Caminhada Wandern Caminhada Wandern Caminhada Wandern História Geschichte História 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 Passatempo Hobby Passatempo Hobby Passatempo Hobby Passatempo Hobby Friado Olaup Friado Olaup Friado Olaup Friado Olaup Honesto Honesto. Conforme. 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 Pressa. aile, pressa, aile, pressa, aile, pressa, aile, machucar, falhetst, machucar, falhetst, machucar, falhetst, ic, op, ic, op, ic, op, ocultar, verbaden, ocultar, verbaden, caminhava, wandan, caminhava, wandan, história, geschichte, história, geschichte, passatempo, hobby, passatempo, hobby, friado, urlaub, friado, urlaub, honesto, ehrlich, honesto, ehrlich, com fome, hungry, com fome, hungry, pressa, aile, pressa, aile, pressa, aile, machucar, falhetst, machucar, falhetst, ic, op, ic, op, importante, wichtig, importante, wichtig, importante, wichtig, importante, wichtig, importante, vorstellen, introduzir, vorstellen, introduzir, vorstellen, introduzir, vorstellen, aile, 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 aile Potts Traválf Traválf Juntes 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 Somente Gerade Somente Gerade Manter Behalten Manter Manter Behalten Manter Behalten Importante Wichtig Introduzir Vorstellen Ilha Insel Insel Geleia Marmelade Potts Krug Potts Krug Traválf Job Job Juntes Beitreten Juntes Beitreten Selva Selva Urwald Selva Urwald Selva Somente Gerade Somente Gerada Gerada Manter Manter Behalten Manter Behalten Manter Was cozinha gatinho gatinho conhecer Kent conhecer Kent lago zi lago zi lago zi língua spracha língua spracha língua spracha língua spracha lavanderia 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 vacha preguiçoso faue preguiçoso faue preguiçoso faue preguiçoso faue emprestar falain emprestar falain emprestar falain emprestar falain deixei lassen deixai lassen deixai lassen deixai lassen criança 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 kind cozinha 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 gatinho catinho gatinho catinho conhecer ken 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 lago zi lago zi língua spracha língua spracha lavanderia vacha lavanderia lavanderia preguiçoso faue preguiçoso faue emprestar falain emprestar falain deixei lassen deixei limiet li boats grenze limiet grenze Grenze limiet limites grenze linie 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 o uso põh mal zu o裏 põh mal zu osu põh mal zu oço põh mal zu She bil k sleep einger tengah s看 training dor de cabeça dor de cabeça dor de cabeça dor de cabeça helicóptero helicóptero abraço 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 ignorar 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 dentro innerhalb dentro dentro innerhalb interessante 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 limites grenze limites grenze linie linie osso hör mal zu osso hör mal zu trancar sperren trancar sperren dor de cabeça dor de cabeça kopfschmerzen dor de cabeça kopfschmerzen helicóptero helicóptero hupschmer abraço abraço umarmo umarmo ignorar 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 dentro 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 innerhalb deita interessante 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 lim vida lim vida lim sluitário einsam sluitário einsam sluitário einsam sluitário einsam muito menge muito muchas 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 por sorte glücklich máquina Máquina louco wütend louco wütend louco wütend Maneira weise Maneira weise Maneira weise Maneira weise Março Março Matz Março Matz Matz Deitar Liegen Deitar Liegen vida Leben vida Leben Solitario Solitario Einsam Einsam Muito Menge Muito Menge Menge Por sorte Glücklich Por sorte Glücklich Máquina Maschine Máquina Maschine Máquina louco 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 wütend Maneira Vaisa vamos Heiraten Maio Significar Significar Remédio Medicin Remédio Medicin Remédio Medicin Remédio Medicin Mesão Avenen Missão Avenen Missão Avenen Missão Avenen Maio Mitte Maio Mitte Maio Mitte Menz Menz Verstand Menz Verstand Menz Verstand Senorita Fraulein Senorita Fraulein Senorita Fraulein Fräulein Momento Momento Movimento Bevegum Movimento Bevegum Movimento Bevegum Bevegum Casar Heiraten Maio Can Significar Bedeuten Significar Bedeuten Remedio Medizin Remedio Medizin Messão Erwähnen Messão Erwähnen Maio 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 Mitte Mente Mente Verstand Mente Verstand Senorita Senorita Fräulein Senorita Fräulein Momento 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 Movimento Bevegum Bevegum Movimento Bevegum Bevegum Muder Bevegum Muder Bevegum Muder Bevegum Bevegum Muder Muder Fium 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 Film Museu Devo Devo Moço Unha Nagel Precisar Brauchen Precisar Brauchen Precisar Brauchen Vizinho Narpal Vizinho Narpal Vizinho Narpal Vizinho Narpal Nervoso Nervos Nervoso 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 Nunca Noch nie Nunca Noch nie Nunca Noch nie Nunca Noch nie JURNAL ZEITUNG JURNAL ZEITUNG JURNAL ZEITUNG JURNAL ZEITUNG Mover Bevegum Mover Bevegum Film 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 Museu 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 Devo Moz Devo Moz Unha Nagel Unha Nagel Precisar Brauchen Precisar Brauchen Vizinho Nachbar Vizinho Nachbar Nervoso Nervös Nervoso Nervös Nunca noch nie Jornal Zeitung Jornal Zeitung legal, net ninguém, niemand ninguém, niemand out, loud out, loud out, loud avis previo beachten avis previo beachten avis previo beachten avis previo beachten ocean 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 óleum 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 Magnético Partida Em medida Messen Em medida Messen Em medida Messen Messen Legal Net Legal Net Mingai Niemand Mingai Niemand Out Laut Out Laut Aviso Previo Beachten Aviso Previo Beachten Oceano 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 Óleo Öl Óleo Öl Oceano 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 Magnético Magnete Magnético Magnete Partida Partida a medida a medida milagre a maioria a maioria a maioria a maioria arrumado ordentlich arrumado ordentlich perulhento loud perulhento laut perulhento laut nave nichts nada 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 freqúthemmente haifes freqüthemmente haifes freqüäntment haifes freqüäntment haifes Só, nua, só, nua, só, nua, só, nua. Ordem, Auftrag Proprio, Besitzen Pekotz, Pack Pekotz, Pack Milagre, Wunder Emilia Die meisten Arrumado, 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 Ordentlich Perulento, Laut Perulento, Laut Nava, Nichts Nava, Nichts Frequentemente Häufig Frequentemente Häufig Ordem, Auftrag Proprio, Besitzen Proprio, Besitzen Pekotz, Pack Pekotz, Pack Par, Par, Par Palacio, Palast Palast Palácio Perdão Perdão País Eltern País Eltern País Eltern País Eltern Passar Bestehen Bessar Bestehen Bessar Bestehen Bessar Bestehen País Frieden País Frieden País Frieden País Frieden Da Bestehen St SHE Mart Bestehen rocks Bestehen Peestehen País Dor. Schmerzen. Dor. Schmerzen. Par. Pal. Par. Pal. Palácio. Palast. Palácio. Palast. Perdão. Pardon. Perdão. Perdão. Beis. Eltern. Beis. Eltern. Bessar. Bestehen. Bessar. Bestehen. Paz. Frieden. Paz. Frieden. Perfeito. 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 S jackal. Apropocce. Vô. Pêo. 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 Business. Pêo. Pêo. Piloto Piloto Placa Teller Placa Teller Placa Teller Placa Teller Fuerme Gedicht Fuerme Gedicht Fuerme Gedicht Fuerme Gedicht Betata Kartoffel Betata Kartoffel Betata Kartoffel Betata Kartoffel Pratica Trainieren Pratica Trainieren Pratica Trainieren Pratica Trainieren Preferir Bevorzugen Preferir Bevorzugen Preferir prévio preis preis puxar ziehen puxar ziehen puxar ziehen puxar aluno empurrada empurrada piloto piloto placa placa poema poema patata patata prática prática preferir preferir prémio prémio puxar puxar aluno chula aluno chula empurrada drücken empurrada drücken trimestre quartal trimestre quartal trimestre quartal trimestre quartal rapido schnell rapido 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 schnell rapido bestands ziemlich bestands ziemlich corrida rennen corrida rennen corrida rennen corrida rennen levantar 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 a at easier levantar at season Levantar Erziehen Ler Lesen Ler Lesen Ler Lesen Ler Lesen Registro Aufzeichnung Registro Aufzeichnung Registro Aufzeichnung Registro Aufzeichnung Recusar Sichweigern Recusar Sichweigern Recusar Recusar Sichweigern Reparar Reparatur Reparar Reparatur Reparar Reparatur Respeito Respect Respeito Trimestre Quartal Rápido Bastante Corrida Corrida Levantar Erziehen Levantar Erziehen Ler Lesen Ler Lesen Registro Aufzeichnung Registro Aufzeichnung Recusar Sechweigan Recusar Sechweigan Reparar Reparatur 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 Respeito 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 Oposto Gegental Oposto Gegental Oposto Gegental Gegental lá de fora passado passado amendoi amendoi erdnus amendoi erdnus amendoi erdnus schälen deskasca schälen deskasca schälen deskasca schälen erdnus 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 Requeia. Retorna. Rico. Eich. Rocha. Rock. Rocha. Rock. Biste. Rollen. Rose. 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 Rosa. 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 Roseiro. Unhöflich. Roseiro. Unhöflich. Vela. Siegen. Vela. Siegen. Vela. Siegen. Vela. Siegen. Solgave. Salzig. Solgave. Salzig. Rapidamente. schnell. Rapidamente. schnell. restaurar. wiederherstellen. restaurar. wiederherstellen. recuperation. retorna. Requer. reiz. rico. reiz. roche. Rock. pista rollen rosa grosseiro vela salzig araya sand araya sand araya sand salven salve salve ciência Wissenschaft ciência 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 cussar aranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Segundo Presse Frase Satz Frase Satz Frase Satz Frase Satz Servir Dienen Servir Dienen Servir Dienen Servir Dienen De várias Mirar De várias Mirar De várias Mirar De várias Mirar Areia Sand Areia Sand Salve Sparen Salve Sparen Cronograma Zeitplan Cronograma Zeitplan Ciência Wissenschaft Ciência Wissenschaft Cussar Arranhão Kratzen Cussar Arranhão Kratzen Segundo Zweite Segundo Zweite Pérez Scheinen Pérez Scheinen Frase Satz Frase Satz Servir Dienen Servir Dienen Devaria 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 Deve Soll Deve Soll Deve Soll Deve Soll Forma Gestalten Forma Gestalten Forma Gestalten Forma Gestalten Compartillar Aktie Compartillar Aktie Compartillar Aktie Compartillar Aktie Stant Regal Stant Regal Stant Regal Stant Regal Tiro Schießen Tiro Schießen Tiro Schießen Tiro Schießen Wasch Waschu Waschu Kortz Waschu Kortz Waschu Kortz Gritar 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 Schrein Gritar Schrein Gritar Schrein Tímido Tímido Schüchtern trying Schüchtern Tímido Schüchtern Deve Soll Deve Soll Forma Gestalten Forma Gestalten Compartilhar Aktie Compartilhar Aktie Stent Regal Stent Regal Brilho Scheinen Brilho Scheinen Tiro Schießen Tiro Schießen Waschu Corz Baixo Corz Gritar Schreien Gritar Schreien Exposição Show Exposição Show Tímido Tímido Schüchtern Tímido Schüchtern Silencioso Leise Silencioso Leise Silencioso Leise Verja Schon Seid Verja Schon Seid Verja Schon Seid Verja Mis Seid Seid Jexte Seid Jexte Sexto Sexte Tamanho Gröça Tamanho Gröça Tamanho Gröça Tamanho Gröça Falar Übersprengen Falar Übersprengen Falar Falar Übersprengen Dormir Schlafen Dormir Schlafen Dormir Schlafen Dormir Schlafen Suav Glatt Suav Klatt Suav Klatt Suav Klatt Spirrar Nisen Spirrar Nisen Spirrar Nisen Silencioso Silencioso Leise Silencioso Leise Leise Desde já Sexto 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 Tamanho CПuncios Sexto Sexto Tamanho C blindly Sign Vernon Pular Überspringen Pular Überspringen Dormir Schlafen Dormir Schlafen Suav Glatt Suav Glatt Spirrar Niesen Spirrar Niesen Solo Pônen Solo Pônen Solo Pônen Solo Pônen Ruz Rau Ruz Rau Ruz Rau Ruz Rau Saku Sack 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 silver As Sack 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 jet Sack CETIMO ALGUM A COISA Alguma coisa. Algum lugar. Algum lugar. Em breve. 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 Azidar, Zaua, Azidar, Zaua, Espaço, Plaz, Espaço, Plaz, Espaço, Plaz, Lobo, Wolf, Lobo, Wolf, Lobo, Wolf, Lobo, Wolf, Discurso, Rede, Discurso, Rede, Discurso, Rede, Gastar, Verbringen, Gastar, Verbringen, Gastar, Verbringen, Gastar, Verbringen, Aranha, Spinne, Aranha, Spinne, Aranha, Spinne, Spalhar, Verbreitung, Spalhar, Verbreitung, Spalhar, Verbreitung, Spalhar, Verbreitung, Ficar de pé, Stand, Ficar de pé, Stand, Ficar de pé, Stand, Ficar de pé, Stand, Estação, Bahnhof, Estação, Bahnhof, Estação, Bahnhof, Estação, Bahnhof, Estação, Bahnhof, Florent persone, Y,тоде, B Caitlin, Abba cloth, Cloud, immer noch, Ainda, Immer noch, Ainda, Immer noch, Hinda, Immer noch, станов, ainda, Immer noch, Ainda, Emma, noch, Ainda, Always, том, capabilities, bispoime, Plaz, Absório, Platz, Embassy, Also, Discurso, globo, Wolf, Wolf, Lobo, Wolf, Wolf, Conversive, Sything, discurso rede discurso rede gastar verbringen gastar verbringen aranha spinne spinne espalhar verbringen espalhar verbringen ficar de pé stand ficar de pé stand estação Bahnhof estação Bahnhof degrau Schritt de grau Schritt ainda immer noch ainda immer noch estranho seltsam estranho seltsam estranho seltsam estranho seltsam greu strike greu strike greu strike greu strike stupido stupido blöd stupido blöd stupido blöd tal eine solche tal eine solche tal eine solche tal eine solche lösse fl inclination solange 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 förneissem liefern forneissem liefern forneissem liefern Fornecem Lifan Dos Jus Balanço Swing Balanço Swing Balanço Swing Balanço Swing Mesa Tabela Mesa Tabela Mesa Tabela Tabela Leva Nehmen Leva Nehmen Leva Nehmen Leva Nehmen Stranho Seltsam Stranho Seltsam Gref Streik Gref Streik Estúpido Blöd Estúpido Blöd Tal Einer Einer Solche Tal Einer Solche Ensole Sonnig Ensole Sonnig Fornecem Lifan Fornecem Lifan Dos Dos Seus Dos Seus Balanço Swing Balanço Swing Mesa Tabela 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 Leva Nehmen Leva Nehmen Gosto Geschmack Gosto Geschmack Gosto Geschmack Gosto Geschmack Taxi Ensinar Lehren Ensinar Lehren Ensinar Lehren Ensinar Lehren Contars Sagen Contars Contars Sagen Contars Sagen Trivial Furchtbar Trivial Furchtbar Trivial Furchtbar Trivial Furchtbar Duque als Duque als Duque als Duque als Teatro 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 Theater Teatro Theater Teatro Lávra-o Pensar 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 Isto Teaser Gosto Geschmack Taxi 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 Ensinar Leren Ensinar Leren Contar Sagen Contar Sagen Trivial Trivial Furchtbar Trivial Furchtbar Duque Als Duque Als Teatra Teatro Teater Ladra-o, tipo Pensar Pensar Isto Dizer Apesar Obwohl Apesar Obwohl Apesar Obwohl Apesar Obwohl Através Teuch Através Teuch Através Teuch Através Teuch dor de estômago lançar lançar gravata 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 muito pequeno winzig muito pequeno winzig muito pequeno winzig cansado müde cansado müde cansado müde cansado müde joe 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 Sujeito Gegenstand Sujeito Gegenstand Varrer Fegen Varrer Fegen Varrer Fegen Varrer Fegen Apesar Obwohl Através Torch Através Torch Dor de estômago Magenschmerzen Dor de estômago Magenschmerzen Lançar Werfen Lançar Werfen Gravata 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 Muito pequeno Muito pequeno Winzig Muito pequeno Sujeito 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 Gegenstand Sujeito Gegenstand reißen erz esse erz também 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 ook tour 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 cidade stad, Dorf Tradicional Tradicional Viagem Reise Tesouro Chats Problema Problema Confiar em Confiar em Confiar em Lágrima Reisen Lágrima Reisen Erz Diese Tambay 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 Tradicional 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 Viagem Reise Viagem Reise Reise Tesouro Schatz Tesouro Schatz Problema Ärger Problema Ärger Confiar em Vertrauen Confiar em Vertrauen Duas vezes Zweimal Duas vezes Zweimal Duas vezes Zweimal Duas vezes Zweimal Guarda chuva Regenchern Guarda chuva Regenchern Guarda chuva Regenchern Guarda chuva Regenchern Compreendo Universidade 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 Chatea Estudia 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 Varios Verschiedene Varios Verschiedene Varios Vários Grande 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 Pasta de dentes Zahnpasta Pasta de dentes Zahnpasta Pasta de dentes Zahnpasta Pasta de dentes Zahnpasta Duas vezes Zweimal Duas vezes Zweimal Guarda-chuva Regenschirm Guarda-chuva Regenschirm Compreendo Verstehen Compreendo Verstehen Universidade 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 Chatear Veragat Chatear Veragat Útil Senfão Útil Senfão Valioso Wertvoll Valioso Wertvoll Vários Verschiedene Vários Verschiedene Grande Gewaltig Grande Gewaltig Pasta de Dentes Zahnpasta Pasta de Dentes Zahnpasta Vizão Aussicht Vizão Aussicht Vizão Aussicht Vizão Aussicht Aldai Tiof Esperar Esperar Berhe Wand Kehr Wollen Quer Wollen Quer Wollen Nós Wir Was Que Was Geh Was Geh Was Uns Woher Uns Woher Uns Woher Qual Welche Qual Welche Qual Welche Qual Welche Vision Aussicht Vision Aussicht Aldeia Aldeia Dorf Aldeia Dorf Esperar Warten Esperar Warten Berhe Wand Berhe Wand Quer Quer Wollen Quer Wollen Nós Nós Wir Vestem Tragen Vestem Tragen Que 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 Was Que Uns Woher Uns Woher Uns Qual Welche Qual Welche Porquê Paragum Porquê Porquê Varrum Wei Verden Vai Werden Vai Verden Wei Verden Sei Ohne Sei Ohne Sei Ohne Sei Ohne Maravilha Wunder Maravilha Wunder Maravilha Wunder Maravilha Wunder Trabalhos Arbeit Trabalhos Arbeit Trabalhos Arbeit Trabalhos Arbeit Fiu Can Fiu Can Fiu Can Fiu calm, jovem, jung, jovem, jung, jovem, jung Dor de dente Zãnschmerzen Dor de dente Zãnschmerzen Dor de dente Zãnschmerzen Dor de dente Zãnschmerzen Tipo Out Tipo Out Tipo Out Tipo Out Usualmente Meistens Usualmente Meistens Usualmente Meistens Usualmente Meistens Por quê? Warum? Por quê? Warum? Vai Verden Vai Verden Sem Ohne Sem Ohne Maravilha Wunder Maravilha Wunder Trabalhos Arbeite Trabalhos Arbeite Fio Can Fio Can Jovem Jung Jovem Jung Dour de dente Zahnschmerzen Dour de dente Zahnschmerzen Tipo Out Tipo Out Usualmente Meistens Usualmente Meistens